Hoje é um dia aqui muito top. Eu tô sentindo falta de um carro mais potente, um carro mais chavoso, tá ligado? Pode ser que seja outro carro, pode ser que não seja isso que eu vou mostrar hoje. Mas o primeiro carro que eu tenho em mente pra comprar é esse daqui. Ó, vamos pesquisar. E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, por quê? Hoje é um dia aqui muito top. Pra quem me acompanha sabe que infelizmente eu sofri um acidente de carro esses dias atrás. Era um Audi A7 3.0 turbo com motor V6. Mano, o carro tinha um ronco dos deuses, tá ligado? Um ronco dos deuses. Mano do céu. Olha o ronco desse carro, tio. Olha o jeito que tá roncando, mano. Nossa, tá ronco bonito, galera. Só que eu vacilei, rapaziada. Eu tive um descuido e nesse descuido eu acabei batendo o meu carro num poste. E mano, o carro acabou, tá ligado? Deu perca total no meu carro. E o que acontece agora é o seguinte. Eu tô sentindo falta de um carro mais potente, um carro mais chavoso, tá ligado? Porque pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um Uno, né? Que tá rolando um projeto de um som muito top nesse Uninho. E eu tenho também um Onix. Que é um carro que eu uso pra gente trabalhar aqui em casa. Eu e minha equipe que faz uns vídeos aqui pra vocês. E eu tô sentindo muita falta, mano, de um carrão. De um carro zica, tá ligado? Porque eu acostumei com Audi. Então, tipo, tô com muita saudade dos rolês de Audi. Daqueles rolês que o carro tem, aquele roncão, sabe? Mano, tô com muita saudade disso. E infelizmente eu acabei batendo o Audi no carro, mano. E deu perca total nele, sabe? Graças a Deus meu carro tinha seguro e eu acabei recebendo o seguro dele. E agora eu acho que é o momento certo, sabe? Porque passou o trauma, né? Passou aquele susto. Mano, eu fiquei muito assustado. Eu acho que tá na hora da gente lançar uma nave nova. Eu já andei comentando aqui nos vídeos. Tem gente que deve tá achando que é só caô, que é só pra fazer conteúdo. Mas não é não, rapaziada. Eu tô atrás de uma nave nova. Tem tanto carro por aí, mas tanto carro, tá ligado? Que, mano, hoje eu vou dar uma olhada. Tipo assim, na minha cabeça aqui, ó, já tá meio que decidido qual carro que vai ser. E eu não sei se eu posso falar, sabe? Até porque tá quase decidido, não tá decidido. Pode ser que seja outro carro. Pode ser que não seja isso que eu vou mostrar hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu já vou pedir pra vocês se inscrever. Porque na hora que sair a nave nova, eu sei que vocês vão querer ver. Então, mano, se inscreve e ativa o sininho de notificação aqui agora. Ó, rapaziada, eu tô ansiosado pra mostrar isso aqui, tá ligado? Mas o primeiro carro que eu tenho em mente pra comprar é esse daqui. Ó, vamos pesquisar. Porsche Boxster, rapaziada. Porsche Boxster é o primeiro carro que tá na minha lista, tá ligado? Um dos primeiros, assim, que tipo, que eu tenho mais vontade de ter, tá ligado? Então, um dos que eu mais tenho vontade de ter. Ó, se liga aqui, rapaziada, com esses aqui, ó. Olha esse amarelo, rapaziada. Eu não sei não, hein, mano, mas esse aqui é um fortíssimo candidato, hein? Ó. Olha aí, rapaziada. Nossa, já pensou, mano? Eu tô falando pra vocês. Tipo assim, esse é um dos primeiros que eu tenho em mente, mano. Ó a interna do negócio, tá ligado? Só que essa interna é preta. Acho que ela faltou ser, tipo, caramela, né, mano? Olha aí, já pensou, né? Como vai acontecer? É o que eu tenho mais em mente, assim. Tipo, meu sonho é ter um carro desse, sabe? Porque, mano, eu já vi muitos na rua e eu sempre fiquei, tipo assim, vibrando. Quando eu vi um carro desse, sabe? Eu sempre ficava assim, nossa, mano. Será que um dia, tipo, eu posso ter um carro desse? Então, eu penso o seguinte, rapaziada. Se eu tiver a oportunidade de conseguir comprar um carro desse aqui, mano, vai ser o primeiro da lista, tá ligado? O primeiro. Mas tem outra aqui também, ó. Que tem, tipo assim, Panameira. Poxa, Panameira. Olha, olha isso. Olha lá, rapaziada. Pretona. Ó, aí que bagulho nervoso, mano. Ai, ai, Jesus amado. Olha a interna do negócio. Ai, papai. Você é louco, mano. Olha isso, mano. Mano, muito top, tá ligado? Porsche, filho. Eu acho que Porsche vai ser difícil a gente se arrepender se não é pegar uma, né, rapaziada? Mas essa aqui é bem mais carinha. E eu não sei se eu consigo pegar. Porque a Boxer acaba sendo um pouco mais barata que a Panameira, tá ligado? E essa Panameira aqui, ó. Ela é uma 2012, né? 2012. Então, o ano pode ser que, tipo assim... Que é um carro que já tá rodado, já tá desgastado. Pode ser que, tipo, acaba quebrando, né? Acaba quebrando. Outro carro que tem até uma loja aqui em Londrina, um cara que quer muito me vender, é um Mustang. Mano, eu acho o Mustang louco. Porque é um carro muito forte, né? Motor 5.0. É um carro que dá pra fazer drift. É um carro que dá pra trolar as pessoas na rua. É um carro que dá pra gente viajar. É um carro que dá pra vir pra praia. É um carro que eu posso dar carona com meus amigos. Vamos ver o Mustang? Vamos só dar uma olhadinha, rapaz. Só uma olhadinha. Olha aí, rapaziada. Tem vários, mano. Tem um azul, tá ligado? Olha esse aqui com faixa branca no meio. Nossa, vamos dar uma olhada nesse, rapaziada. Esse aqui parece que tá bem legal, hein, mano? Ó. Nossa. Mano, já pensou um Mustangão desse, rapaziada? Cês tá achando que eu tô brincando? Minha brincadeira tá séria, mano. Tô prestes a realizar um sonho muito grande, mano. Que é comprar um carro desse Nike, tá ligado? Tipo, o Audi era top. Mas imagina eu com um carro desse, mano. Favela venceu, tio. Favela venceu mesmo. Porque olha o naipe, mano. Quando que, tipo, que eu imaginava que eu ia ter a chance de tentar comprar um carro desse, mano. Sério, eu fico passado. Muito louco, tá ligado? Igual eu falei, tipo, começa a ficar, tipo, até fora de realidade, né? Porque até esses dias atrás eu não comprei uma moto de quentão, não, mano. Na Artoday, tá ligado? Né? Vamos ver o outro Mustangão aqui, ó. Vamos ver qual que tem aqui. Que tem uns par por aqui, filho. Olha esse daqui, rapaziada. Laranje. Olha esse aqui. Jesus, mano. Ô, esse aqui tá Style, mano. Olha. Esse aqui parece que é um pouco mais antigo, será? Parece ser um pouquinho mais antigo. Mas olha que bonito, mano. Não vou ser louco, cachoeira. E um outro carro que eu tenho muita vontade de ter, porque eu aluguei um nos Estados Unidos. E eu gostei demais, tá ligado? Eu me apaixonei pelo carro. Porém, ele tem um preço um pouquinho mais salgado aqui no Brasil, né? Mas acaba sendo mais caro que a Porsche Boxer e também que a Panamera, que é um Corvette. Mano, dá um bisuzinho no Corvette, rapaziada. Só um bisuzinho, mano. Que louco. Ó, aqui no site, ó, tem uns par, tá ligado? Esse aqui parece ser um mais antigo, ó. Vocês tão vendo esse que eu tô mexendo aqui? Então, pelas luzes de freio, parece ser um pouquinho mais antigo. Esse daqui, ó, é 2007, 2008, já tem um modelo mais antigo também. Vamos achar um mais novo aqui, ó. Nossa, esse aqui, 2019? Eu quero ver o 2019. Ó o 2019, rapaziada. Nossa Senhora. Mano do céu, parece lembrar uma Ferrarona, tá ligado? Ó o tamanho do arofoliozinho ali. Caramba, mano. Ó o motorzão. Corvette, rapaziada, é um carrão, mano. É um carrão, tá ligado? Tipo, é a nave. Olha os bancos disso aí. Olha os bancos. Você é louco, filho? Nossa, o motor parece um motor de helicóptero, de avião. Eu fico até meio choque, tá ligado? Isso aqui, mano. Bagulho louco isso aqui, mano. Corvette. Então, eu vou te contar. Eu acho que, tipo, daria certo comigo, tá ligado? Eu acho que daria muito certo, na verdade. E outro carro que eu acho massa, sabe? E é confortável pra caramba, é a Mercedes C63. Mano, a C63, eu vou colocar aqui já um videozinho dela, só pra vocês ouvirem o ronco. Mano, o ronco da C63, tá ligado? É absurdo. É uma Mercedes. Ela tem aproximadamente aí 500 cavalos ou mais, sabe? Ela é V8 biturbo. Ou seja, biturbo, o torque é absurdo. Absurdo, tá ligado? Só de ser turbo, já tem muito mais torque. Carro, moto, qualquer coisa. Agora, quando é biturbo, meu filho, quando é biturbo, o negócio fica mais certo, tá ligado? Ó, se liga aqui, ó. Olha o ronco disso, rapaziada. Olha lá. O cara vai entrar ali, vai dar uma partidinha. E se liga, vamos ver. Liga, Tessas, amor. Shazam. Liga, Tessas, amor. Acelera, filho. Olha. O Mercedes-Benz é um carro nervoso, tipo, confesso a vocês. Meu sonho é ter uma Mercedes. Só que, igual falei, o Porsche Boxster tá, tipo, mais ou menos como o primeiro da lista das opções. Por quê? Porque eu sou aquele cara que faz pegadinha. Eu testo mulher interesseira na rua. Então, eu acho que, tipo, a Porsche Boxster combina comigo. Combina. Pelo menos é o que eu acho, tá ligado? Será que tá decidido? Vocês acham que a Porsche Boxster vai ser meu carro novo? Comenta aqui abaixo que eu quero ler muito o comentário de vocês. Quer ficar de olho? Não esquece de se inscrever no canal porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e uns seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal com o sininho ativado. Bom, gente. Por hoje é só. Mas amanhã eu já tô aqui de novo. Meio-dia e seis horas. Fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.